E olha, se você de casa não sabe o que é uma cooperativa, a gente explica agora, tá? O que caracteriza uma cooperativa, quando a gente fala esse nome, gente, é que todas as decisões são compartilhadas e todo mundo pode opinar, né? E nessa época do ano, é que as cooperativas de crédito fazem as chamadas assembleias. Vamos acompanhar na reportagem. A empresária Thalita, ao abrir a conta da empresa, optou por uma cooperativa de crédito. Entre os motivos, a prestação de contas feita todos os anos chamou a atenção. A gente migrou de outros bancos para cá e aqui a gente tem toda a exposição, onde está sendo destinado os nossos recursos, o crescimento da cooperativa. Então, o grande diferencial é essa transparência. O Felipe é médico, também tem uma conta na cooperativa e ficou atento a todos os detalhes durante a assembleia. Quando você chega, ainda mais num evento como esse hoje, de prestação de conta de um banco para os seus cooperados, né? Eu sei onde o meu dinheiro está, como que ele está sendo aplicado, onde ele está sendo investido e tem a minha aprovação, né? Então, eu tenho a garantia do retorno, do cuidado. O bom desempenho das cooperativas de crédito tem refletido num crescimento acelerado do setor nos últimos anos. Entre os diferenciais estão as assembleias, em que o associado pode participar ativamente de todas as decisões. A assembleia, para nós, do sistema cooperativo, é o ápice da nossa existência. Porque qual é o nosso objetivo? É prestar contas a essas pessoas que têm as suas contas na cooperativa do que nós alcançamos no ano de 2022. Qual foi o resultado que nós conseguimos com a ajuda deles, com a movimentação deles e que hoje nós estamos entregando, prestando conta e demonstrando o que nós conseguimos e para onde nós vamos com esse resultado conseguido. Esta cooperativa de crédito de Rio Preto, por exemplo, apresentou crescimento de 56% em 2022. E para este ano, a expectativa é de um aumento de 25% ou mais. A missão dada nós estamos cumprindo. Nós inauguramos duas agências este ano. Para 2023, já estaremos inaugurando uma em Novo Horizonte, no início do segundo semestre. Estaremos inaugurando uma na Cidade Norte, aqui em São José do Rio Preto. Um escritório de negócios em parceria com a CIRP, lá na Distrital Norte. E estaremos iniciando os relacionamentos em outras cidades para fomentar no final do exercício, no início de 2024. Segundo o gerente geral da cooperativa de crédito, entre os diferenciais estão o atendimento e as condições especiais. Você tem acesso ao APP, você tem acesso à Internet Bank, você tem acesso a cartões, desde Black, todos os tipos de cartões, de acordo com a sua preferência. Você tem acesso a conta corrente, caixa dentro da agência, caixa eletrônico, atendimentos de todos os variados com gerentes na agência, atendimento por WhatsApp também. Então, tem todos os tipos de atendimento lá. Há mais de sete anos, a Priscila participa de todas as assembleias e acredita que esse relacionamento é o grande diferencial das cooperativas. Eles são uma família, eles te abraçam, eles te dão todo o suporte, com todo o carinho, toda a atenção e uma credibilidade enorme. Eles têm um diferencial que nenhum banco consegue ter.